E aí, seu verdeiro? Bem-vindos a mais um Mosturando Drops, um quadro que a gente pega nos nossos antigos Mosturando Responde, edita, separa e deixa facinho pra você procurar sempre que tiver a dúvida. Se liga no episódio de hoje aí! O Eder Bittencourt perguntando se álcool superior armeniza na maturação. Dependendo da quantidade, sim, a maturação vai oxidar esses álcoois aí e vai transformar eles em ésteres, em outros compostos mais agradáveis, mas não pode estar exagerado também. Eu vou colocar aqui na descrição o link da série lá do Beer School sobre envelhecimento de cervejas. Ele fala um pouquinho sobre isso. É bem interessante você dar uma estudada. Como tudo, tem um limite. Se você tiver gerado álcool superior demais, aquela fermentação com underpitching violento e sem nenhum controle, cara, não tem jeito, não tem o que resolva. Mas se tiver uma quantidade razoável de álcool superior, com o tempo ele realmente pode amenizar e ficar bem agradável, sim, tá bom? Valeu! É isso aí, servireiro! Esse foi o nosso Mostrando Drops. Se você tá curtindo esse quadro, não esquece de contar pra gente isso. Curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Mas o principal, comenta aqui o que você tá achando. Ou faz aqui a sua pergunta. A gente pode também usar esse campo de comentários pra você deixar suas novas perguntas pro Mostrando Responde de quarta-feira. Até no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho